Fala rapaziada, beleza? André PJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são seis anos levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vá lá, dá uma clicada na nossa playlist que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos, para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. Porque se você divulga, você ajuda uma outra pessoa. E para você que está chegando agora, e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda está com aquela mega promoção por apenas R$ 40,00 preço de ensaio, cara. R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som profissionalmente aqui com a gente. É verdade. Então, ficou curioso? É só entrar em contato pelo circuitativobrasil.com. O e-mail está na descrição do vídeo. Lá você vai falar comigo e eu vou te passar maiores informações. Vamos lá, então. Vídeo aula de hoje. Textura de beats. para você montar beat, você que monta beat para hip hop, para trap, para música eletrônica, para qualquer tipo de música que você faça nesse mundo mais digital, nesse mundo mais em boxe, nesse mundo mais eletrônico. Eu vou mostrar para vocês dois VSTIs que, na verdade, são usados em todo o mundo. São os dois mais usados no mundo. para conseguir aquela textura profissional que você tanto ouve do seu artista preferido e você, às vezes, usa um VSTI aqui ou está ali, mas você não consegue chegar naquela textura. E hoje, aqui no circuitativo, mais um macetinho para que você possa entender o que esses caras estão usando. E eu vou mostrar os dois principais, tá? Para que você possa usar também nas suas produções e começar a ter resultados magníficos. Porque o intuito do circuitativo é isso, levar a informação para você. Então, vamos lá. O primeiro deles, vamos lá. Deixa eu fechar aqui algumas tracks. Pronto, que a gente vai trabalhar aos poucos. Vamos trabalhar primeiro com a track do bumbo, tá? Vamos ouvir o bumbo aqui. O que eu estou usando aqui como VSTI? É um dos segredos desses grandes produtores, que é o Punchbox, né? O Punchbox, ele trabalha especificamente o seu bumbo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou passar mais ou menos o review, para que vocês possam entender. Ele vai texturizar o seu bumbo. Na verdade, não o bumbo que você gravou em Wave. O bumbo em MIDI, tá? Essa produção em MIDI. Isso aqui é um VSTI. Ele vai texturizar o seu produto MIDI. MIDI, para quem não sabe, é quando você cria, monta, ou no teclado, ou em qualquer outra forma de montagem, ou com um VSTI de bateria, você monta o MIDI da batera. Se você não sabe o que é MIDI, peça a você que entre no YouTube, procure algumas videoaulas sobre MIDI, porque tem muita gente bacana aí mostrando como funciona, tá? Não vou explicar isso aqui, senão a videoaula vai ficar muito grande. Mas ele trabalha em MIDI, tá? Então não adianta você botar só o seu bumbo lá em Wave, que ele não vai texturizar, não vai acontecer nada. Ele é um VSTI, ele não é um VST, tá bom? Só para você entender. Beleza, entendeu? Vamos lá. Então ele vai, na verdade, ele é um Synthetizer, né? Ele vai mudar essa textura do seu bumbo. Vamos lá. Vou soltar o bumbo aqui. O que ele tem aqui? Ele tem o kick, né? Que é o sampler do kick, tá? Ele tem o sampler, né? Ele tem o 909, que é um clássico também, tá? O 808, que é muito usado na... Phil Synth e outros cantores de hip-hop usaram muito esse sampler 808. É bem conhecido no mundo do hip-hop, tá? Também temos o 606, também é um clássico. E temos também o Synth Generator. Então, quando você muda aqui... Deixa eu soltar aqui. Você vê... Você vê que o som do sample muda, né? Então você pode texturizar por aqui. Deixa eu só dar um exemplo, soltar aqui rápido, tá? Você pode procurar a textura que você quer, no equalizador. Mais fechado, ó. Mais espirrado, ó. Mais gravão, filtro também, ó. Deixar mais o som, ó. Personância. Distorção também. Ou seja, você tem vários consoles que você pode procurar o som... O melhor som do bumbo para a textura do seu áudio. É uma mão na roda isso aqui. Deixa exatamente... Você pode, de repente... Ah, gosto daquele bumbo, daquele cara... Que eu curto o som dele, do hip-hop, aquele americano. Então, pô, vou procurar o som do bumbo dele. Tem como você achar por esse VSTi. Como eu te disse, os caras usam praticamente... É a galinha dos ovos de ouro dos caras lá fora, esse VSTi aqui. Então, vamos lá. Vamos passar os presets para a gente poder modificar o som do bumbo... E ver o que tem aqui de interessante. Vamos lá. Vou passar bem rapidinho, tá, galera? Você pode vir por aqui... Ou você pode apenas acionar esse botão aqui do lado. Eu vou por aqui que fica mais fácil. Vamos lá. Vou soltar. Vamos lá. Beleza. Você vê que cada um tem uma textura. São vários bancos de bumbos aqui. É muita coisa, tá? Não é pouca coisa, não, tá, cara? É muita, mas muita. Estou passando aqui. Esse tudo é preset de sonoridade de bumbo. Muita coisa. Dependendo da sua produção, você vai procurando um aqui que se encaixa melhor na tua textura do áudio que você está procurando. Com certeza tem algo aqui. Já facilita, né? Ou você pode criar sua própria textura como eu ensinei. Tem o limiter, tem o equalizador, o filtro, a distorção e o pré-amplo. E o sample que você pode escolher qual te agrada mais. Eu vou botar um aqui que eu já tinha feito para uma música. Eu vou botar aqui esse aqui, ó. Eu vou trabalhar essa música, esse sample aqui, essa montagem com esse. Beleza? Então, esse é o Punch Box para o bumbo. Vamos lá. Agora, o que é que você usa para caixa, André? Para caixa, eu uso o Vepron. O Vepron, ele é um console baseado nos consoles da década de 80, final de 80 ali, início de 90. Então, ele tira uma sonoridade única. Também, você pode trabalhar seu áudio inteiro por ele, tá? Inclusive, até tocando, ó. Até tocando, você pode, ó. Encaixa, combo, pi-hat, ó. Você pode fazer o som por aqui. Você que gosta de fazer em teclado midi, pode fazer seu som por aqui. E ele tem um som bem 80, cara. Eu gosto dele na caixa, entendeu? E ele é muito bom, realmente, dar uma misturada aqui com o Punch Box. E você vai escutar. Vamos ouvir do início, né? Os dois, vamos lá. Bem sequinho, tá? Só para demonstração. O prato também. Eu trabalhei com o Vepron. O prato é bem interessante, né? Tem um recurso aqui embaixo que você pode abrir e fechar. Fechadão, ó. Fechadão, ó. Mão na roda, esses aparelhos. Agora eu vou soltar isso aqui com um tecladinho para a gente ver um ritmozinho só de onda. Vamos lá. Mão na roda, esses aparelhos. Você pode ver que eu posso ir texturizando aqui, conforme a música vai tocando, eu vou encaixando melhor a textura do bumbo. E o bumbo, você sabe que é uma das armas principais no hip hop, no trap, em música eletrônica. Você sabe disso. Então, você encaixando ele melhora e fica mais dentro da ideia ali, cara. Olha aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.